Seja bem-vindo a mais um Linux Chips e essa semana vamos conhecer uma ferramenta bastante interessante que vai auxiliar você muito no seu troubleshooting. Eu estou falando de uma ferramenta chamada SISDIG. E hoje aqui no Linux Chips o assunto é SISDIG, uma excelente ferramenta para auxiliar o seu troubleshooting. Para que você possa ter um troubleshooting perfeito, você utiliza várias ferramentas, como por exemplo o S3 que nós vimos nos vídeos anteriores. Muitas vezes usamos o S3 para rastrear chamadas de sistemas. Outras usamos o TCP Dump para verificar a comunicação na nossa rede, fazer o troubleshooting em cima de rede. E também usamos o LSOF para que possamos verificar quais são os arquivos abertos por determinado processo. Muito bem, nós temos três ferramentas sensacionais para o nosso troubleshooting que todo o SISADME utiliza diariamente. Mas acontece que agora nós temos um cara chamado SISDIG. SISDIG é a combinação entre o S3, o TCP Dump, o LSOF e mais um monte de scripts interessantes para formatar a saída do comando SISDIG. Eu consigo utilizar o SISDIG para filtrar comunicação na minha rede, para verificar quais são os arquivos abertos. Consigo utilizar o SISDIG para monitorar determinado arquivo, sabendo quando ele é modificado e como ele foi modificado. Consigo usar o SISDIG para verificar quais são os comandos que determinado usuário digitou. Eu consigo, com o SISDIG, identificar gargalos no meu sistema. Consigo verificar a performance do meu sistema. Eu consigo ver quais são os processos que mais estão com erros. Com ele, eu também consigo verificar a comunicação que ocorre entre um host e o outro. Hoje nós vamos conhecer várias opções, vários parâmetros do comando SISDIG. SISDIG é a sua ferramenta para troubleshoot de sistema. Ela instala um módulo no kernel, esse módulo do kernel consegue rastrear assistant calls e também outros eventos do sistema operacional. Quando você utiliza o SISDIG na linha de comando, o que ele faz? Ele pega as informações que esse módulo do kernel está enviando, decodifica a chamada de sistemas, formata a saída e aplica filtros. O SISDIG pode ser usado tanto no real-time, ou seja, você digita o comando e já observa a saída. Como você consegue fazer com que o SISDIG trabalhe por um determinado período, grave a saída dentro do arquivo para que você consiga posteriormente analisá-lo. O único ponto negativo do SISDIG é que ele não vem instalado com sistema operacional, com nenhuma distribuição Linux. Você precisa instalá-lo. Como que eu faço para instalar o SISDIG? Muito simples. O pessoal aí que desenvolvimento do SISDIG preparou em uma única linha a sua instalação. É muito simples. Digitando essa linha de comando no seu shell. Para que você consiga copiar essa linha, ela está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, ok? Após você digitar esse comando, automaticamente o SISDIG é instalado na máquina. Para que você consiga verificar se ele realmente foi instalado com sucesso, digite na linha de comando SISDIG. Somente dessa forma, fica quase impossível você analisar qualquer comportamento do seu sistema. Você precisa de argumentos, você precisa utilizar filtros e as famosas teasels. Primeira coisa, eu quero fazer com que ao invés do SISDIG jogar na tela a saída dele, eu quero gravar num arquivo. Como que eu faço isso? Muito simples. SISDIG espaço menos W espaço nome do arquivo. O SISDIG já vem com uma poderosa linguagem de filtros, chamada de TISEL. Com ela você consegue customizar a sua saída e pegar somente informações que te interessam. Então, guarde bem as teasels, ok? Agora eu quero visualizar todas as teasels disponíveis no sistema, que já vem por padrão instalado. Olha só. Simples. SISDIG espaço menos CL. Com isso, você visualiza todas as teasels já instaladas aí, já disponível para você no sistema, junto com o SISDIG. Muito simples, muito fácil. Muito bem, Jefferson. Você está falando de teasel aí, mas como que eu uso essa teasel? Para que eu vou querer uma teasel dessa? Na saída do comando SISDIG menos CL, você consegue observar, já nas primeiras linhas, uma teasel chamada de TOP PROX UNDERLINE CPU. O que ele vai fazer? Ele vai trazer quais são os principais processos que estão utilizando mais CPU. Ah, legal essa teasel, mas como eu utilizo? Para que você possa utilizar a teasel, basta utilizar SISDIG espaço menos C espaço a teasel que você quer utilizar, como por exemplo a TOP PROX UNDERLINE CPU. Ele traz de uma forma dinâmica quais são os processos que mais estão consumindo o seu recurso, a sua CPU. Agora vamos imaginar que eu queira verificar quais são as system calls mais lentas. É simples, basta utilizar SISDIG espaço menos C espaço BOTTLE NEXT. Agora se eu quero saber mais detalhes das informações referentes a alguma teasel. É muito simples, basta que você digite SISDIG espaço menos I espaço o nome da sua teasel. Muito bem, se você está achando as teasels já excelente, se preparem para os filtros. Você consegue utilizar a teasel junto com o filtro, fazendo com que você obtenha melhor resultado na sua saída. Os filtros são fáceis de identificar, eles seguem o padrão como se fosse classe. Como por exemplo o FD.CIP, sempre nesse formato. Qualquer coisa, ponto, qualquer coisa. Esse FD.CIP, por exemplo, ele vai organizar, ele vai filtrar de acordo com o endereço IP dos seus clientes, do cliente do seu serviço. Se eu quero visualizar todos os meus filtros, basta eu digitar SISDIG espaço menos L. Assim eu consigo obter uma listagem de todos os filtros. Então nós já vimos algumas opções do SISDIG. SISDIG sozinho, com menos W, que ele grava no arquivo de saída. O menos L para listar todos os filtros. Menos CL para que eu possa visualizar todas as minhas teasels. Vim ainda SISDIG espaço menos C espaço a minha teasel. Fazendo com que a saída do SISDIG seja filtrada, ou seja, manipulada por essa teasel. Agora vamos imaginar que eu queira utilizar uma teasel para personalizar a saída do meu SISDIG. Mas eu também quero gravar no arquivo. O que eu faço? SISDIG espaço menos W espaço o nome do arquivo, espaço menos C espaço a sua teasel. Agora vamos parar um pouco de falar. Vamos lá para o Shell executar alguns comandinhos com o SISDIG e conhecer a sua saída, ok? Vamos lá agora para o Shell. Muito bem, vamos continuando aqui. A primeira coisa que nós temos que fazer é fazer a instalação do nosso querido SISDIG, ok? Aquela linha que está aqui na descrição do vídeo aqui, é um curl, ok? Vamos lá. Vou dar um enter aqui. Ele vai fazer o download do nosso querido SISDIG. Muito bem, no caso o meu já estava instalado aqui, mas eu coloquei apenas para mostrar a linha. Ele falou que o pacote SISDIG já está instalado no meu sistema. Muito bem. Agora se eu quero utilizar o SISDIG é muito fácil. Basta eu digitar SISDIG direto na minha linha de comando. Lembrando que dessa maneira é em real time e fica passando zilhares de informação na sua tela. Vou dar um enter aqui. Olha só, muita informação subindo na nossa tela. Fácil, não é? Vou dar um ctrl-c. Muitas vezes essa não é a melhor maneira de se usar porque eu não consigo analisar. Então a melhor forma sempre é gravando dentro de um arquivo. Para isso eu utilizo o argumento "-w". Então, se diga "-w", espaço giropops.escape. Vou dar um enter. Ele não traz nada na tela porque ele está jogando a saída direto para o meu arquivo. No caso, giropops.escape. Vou dar um ctrl-c e vou fazer o seguinte. Vou dar um les aí no meu giropops para ver como ele está. Primeira coisa que ele me mostra, ele fala que o giropops.escape é um binário, é um arquivo binário. Por quê? Ele contém o formato do sysdig. Somente o sysdig consegue ler ele e transformar em ASCII. Vamos usar o sysdig para ler esse arquivo. Sysdig, espaço, menos r de read, espaço, o arquivo. Giropops.escape. Vou dar um enter. Olha só as informações aparecendo na tela de uma maneira bem tranquila. Lembre-se também que eu posso usar os teasels, não é isso? Para usar os teasels, se eu quero usar o teasel direto em real time, sem a opção menos W, eu faço sysdig, espaço, menos C, que é a opção que chama os teasels, espaço, top, prox, underline, CPU, por exemplo. Vou dar um enter aqui. Olha só. Ele, em real time, ele me traz aí os processos que mais estão utilizando a CPU. Lembrando que o valor que ele traz é em percentual. Com o ctrl C, você cancela essa execução e volta, retorna o seu shell. Eu quero usar a teasel, mas não em real time. Eu quero analisar aquele giropops.escape. Como eu faço? Simples. Sysdig, espaço, menos W, para indicar o arquivo, giropops.escape. Menos C, para indicar a teasel, espaço, o nome da teasel. Vamos usar mais uma vez a topprox, underline, CPU. Vou dar um enter aqui. Ele vai trazer o resultado que ele analisou naquele arquivo. Tranquilo? Fácil, não é? Então ele me trouxe lá o resultado. Ctrl C aqui nesse cara, para que nós possamos conhecer outra opção. Por exemplo, eu quero ver quais são todas as teasels disponíveis no meu sistema. Simples, como eu faço? Sysdig, espaço, menos CL e vou dar um enter. Olha só, ele me trouxe todas as teasels disponíveis para mim. Lembrando que ele traz sempre ordenado em categorias, né? Então, por exemplo, nós temos categoria de I.O., de Erros, de Log, de Performance, de Net. Tranquilos? Vamos ver aqui, olha o nosso, cadê o nosso topprox CPU. Vamos ver, ele está na categoria de CPU, topprox, underline, CPU. Muito bem, fácil, né? Muito tranquilo. Outra coisa também bastante interessante é em relação aos filtros. Para que eu possa visualizar todos os filtros, eu utilizo o seguinte comando. Sysdig, espaço, menos L. Vou dar um enter. Olha só todos os nossos filtros. Lembrando que os filtros sempre serão nome, ponto, nome. Como se fosse uma função, né? Então, por exemplo, nós temos user.id, user.name, está vendo? E mais uma vez, eles são divididos em categorias. Categoria é user, group, syslog, evt, que é de eventos, e por aí vai, process, por aí vai, ok? Vamos conhecer agora os filtros, né? Lembra que eu falei que você pode usar os filtros também junto com as nossas queridas Tiesel? Muito bem. Primeira coisa, nós precisamos listar quais são os nossos filtros disponíveis aqui no sistema. Sysdig, opa, em minúsculo, sysdig, espaço, menos L. Ele vai me listar todos os filtros. Olha só, lembrando que o filtro é como se fosse uma função, né? Então é nome, ponto, nome. Olha só, user, ponto, id, user, ponto, name. E da mesma forma como as Tiesel, os filtros são divididos em categorias. Por exemplo, user, group, evt, cpu, process, são diversas categorias. Depois vale a pena dar uma olhada com muito cuidado e muita calma nos filtros. Bem, vamos utilizar um filtro aqui. Vou fazer o seguinte. Vamos pegar o top cpu que nós já temos. Então, sysdig, menos w, giropops, ponto, escape, menos c, topproc, cpu. E vou passar um filtro aqui para ele. Qual vai ser esse filtro? Vai ser evt, ponto, cpu, igual a zero. Vou dar um enter. Olha só, aqui ele vai me trazer somente relacionadas a cpu zero. Então, por exemplo, se a minha máquina é multicore, ela vai trazer cpu zero, um, dois, três, quatro. Aqui não. Aqui eu só estou visualizando o da cpu zero. Tranquilo? Vamos ver mais uma opção bastante interessante ainda utilizando o filtro, ok? Como que nós vamos ver? Olha só. Sysdig, espaço, procname, igual a cat, or procname, igual a vim. O que é isso? Ele vai analisar um processo chamado cat ou um processo chamado vim. Vou dar um enter aqui. Ele está parado porque não tem execução nem do cat nem do vim. Vou para um outro terminal e vou dar um vim, espaço, teste, por exemplo. Volto para o terminal anterior, repare. Já possui interação no nosso sysdig. Se eu tivesse executado o comando cat, da mesma forma ele estaria analisando. Afinal de contas, o comando está dizendo que analisa proc.name, igual a cat, ou procname, igual a vim. Agora vamos imaginar que eu queira visualizar quais são os arquivos que mais possuem leitura e escrita nesse momento. Como que eu faço? Olha só. Sysdig, espaço, menos C, espaço, topfiles, underline, bytes. Vou dar um enter aqui. Ele vai trazer lá quais são esses arquivos. No caso, está falando que é um arquivo de log, lá do grey log. O próprio terminal, esse ptmx. Tranquilo? Então, aqui ele me mostra quais são os arquivos que mais possuem leitura e escrita nesse momento. Para eu cancelar, é da mesma forma, ctrl-c. Outra opção ainda bastante interessante, é em relação a quantos arquivos determinado processo está utilizando. Como eu faço? Utilizando o fdcount. Olha só. Sysdig, espaço, menos C, fdcount, underline, by, espaço, proc.name, espaço, abre aspas, fd.type, igual a file. Lembrando que o fdcount by, procname, é uma tisel e o fdtype, igual a file, o fdtype aqui, é um filtro. Ele está filtrando por arquivo. Vou dar um enter novamente. Quando eu der o ctrl-c, ele trará a lista dos arquivos mais utilizados até o momento. Olha só. Ele falou que foi o Java que mais está utilizando arquivos. O irqbalance, também está utilizando bastante, com 12 arquivos. Agora vamos ver uma opção bastante interessante. Vamos imaginar que eu queira monitorar um determinado arquivo para saber se ele está sendo modificado. Como eu faço isso? Primeira coisa, sysdig, menos A, para ser a saída em ASCII, menos C, para indicar qual vai ser a tisel, deu, no caso, echo, underline, fds, espaço, filtro, fd.filename, igual a giropops. Então ele vai ficar procurando por um arquivo chamado giropops, monitorando esse arquivo para saber se será modificado. Olha só. Dei um enter, ele fica aguardando. Vou lá no outro terminal e vou dar um viar espaço giropops. Vou aqui fazer qualquer alteração nesse arquivo. Tá? Fiz a alteração. Vou salvar. SqWQ, salvei o arquivo. Voltei no outro terminal. Repare, ele mostrou aqui a leitura, né? A primeira coisa que eu fiz, que foi ler o conteúdo que já existia no arquivo. E depois ele mostra as modificações que foram escritas naquele arquivo. Muito simples, certo? Uma coisa bastante interessante do sysdig é o seguinte. Como você pode redirecionar a saída do comando para um arquivo, Esse arquivo pode ficar muito grande, dependendo da quantidade de tempo que você deixar o sysdig e ficar analisando o sistema. Uma coisa bem interessante é a possibilidade de você compactar esse arquivo. Já na sua criação, como que é feito isso? Vamos lá. Primeiro, você utiliza uma nova opção, que é a opção "-z", ok? Com a opção "-z", você consegue compactar o arquivo. Então, sysdig-s4096. O "-s", também é uma opção nova. É aqui que você indica qual é a quantidade de bytes que o nosso querido sysdig irá capturar. Depois, "-z", que irá compactar, "-w", e o nome do arquivo já levando a extensão .gz. Vou dar um enter aqui, e ele está lá analisando o sistema e gravando já nesse arquivo compactado. Eu quero abortar agora. O que eu faço? Ctrl C. Pois bem, olha só. ls, espaço, bat, mp, giropops. Nós temos lá o nosso arquivo já compactado. Se eu quiser ler esse cara, é muito simples. Eu consigo ler ele compactado e ainda executar uma determinada tisa para personalizar a sua saída. Vamos fazer aqui. Olha só. Por exemplo, sysdig-s, espaço, "-r", de read, eu passo o arquivo compactado, "-c", que é a minha tisa, o spy user, que ele observa o que um determinado usuário está fazendo no sistema. E o nome do usuário aqui, no caso, seria o Jefferson. Como nós não temos uma atividade do Jefferson, então aqui a saída vai ser vazia. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham aprendido alguma coisa sobre sysdig, uma ferramenta super importante para o seu dia a dia para melhorar a resposta para qualquer incidente, problema que você encontrar pela frente aí com algum processo, alguma aplicação, ok? E lembrando vocês que toda semana tem um vídeo interessante aqui sobre Linux para ajudar o sysadmin a melhorar a resposta ao seu troubleshoot, ok? Queria agradecer também ao brlinux, brlinux.org, muito obrigado por ter divulgado esse vídeo. Queria agradecer também ao Dicas L, dois excelentes portais Linux aí que têm divulgado os nossos vídeos, ok? Não se esqueça de clicar aqui embaixo no joinha se você curtiu o vídeo. Também não esqueça de se inscrever no canal, divulguem para os seus amigos pelo Facebook, pelo Google Plus ou Twitter. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Vai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho